Filho Rabelo, a rocha e a coxa Menina que dança é essa, vem mexendo louquinha Ela dança muito louca e vem dançando pra mim Menina que dança é essa, vem mexendo louquinha Ela dança muito louca e vem dançando pra mim Faz assim, faz assim, é o passo do baixinho Faz assim, faz assim, é o passo do baixinho Faz assim, faz assim, é o pecado, é o sapatinho Faz assim, faz assim, é o filhinho aqui Menina que dança é essa, vem mexendo louquinha Ela dança muito louca e vem dançando pra mim Menina que dança é essa, vem mexendo pra mim Ela dança muito louca e vem mexendo louquinha Faz assim, faz assim, é o passo do baixinho Faz assim, faz assim, é o passinho do baixinho Faz assim, faz assim, é o passo do baixinho Tô lá de chão E aí, meu amor Me vale pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, te amo, te amo Lembro em você e em meus braços Numa noite no Paraná A paixão tombou com cada coração O dia tem que eu te vi Amor Veio assim tão de repente Ouço meu coração E venha te dizer Estou apaixonado Amor Veio assim tão de repente Essa é meu coração Querendo te dizer Estou apaixonado Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você dos meus braços Numa noite no Paraná A paixão tombou, conta do coração O dia em que eu te vi Amor Veio assim tão de repente Posso meu coração, venha te dizer Estou apaixonado Amor Veio assim tão de repente Esse é meu coração, querendo te dizer Estou apaixonado Oh, 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 oh Eita Leva, leva, leva Com você me leva Quero ter você pra mim Vem ficar comigo, quero ficar contigo Sei que vou te seduzir Oh, 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 onde está você? Oh, 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 oh Te procuro e não vejo Oh, 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 oh Onde está você? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou apaixonado Vamos ser felizes assim O nosso amor é lindo Com o doce infinito Sei que vou te seduzir Oh, 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 oh Onde está você? Oh, 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 oh Te procuro e não vejo Oh, 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 oh Onde está você? Oh, 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 oh E a guitarra mais suigada do Maranhão Eu conheço uma americana lá da Bacchada Ela falava comigo que eu não entendia nada Lá na cabeça ela só queria afonrosar Não deu outro e tomei uma chame pra dançar Ela dizia-se Ela dizia-se Ela dizia-se Para a sapatita trincitela Para se, para, para, vai Eu conheci com a americana lá da Lá de Jardim Ela falava comigo e eu não entendia nada Mas na cabeça ela só queria forroçar Não deu outro e também uma chame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Não precisa negar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo, então vem Na cama pega fogo, vamos Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, minha na sua, então vem Tua boca na minha, então vem Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra ficar adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra ficar adrenalina Ela gemeu quando eu vou tendendo, boca da pata não entra no vento Boca da pata não entra no vento, boca da pata Ela gemeu quando eu vou tendendo, boca da pata não entra no vento Boca da pata não entra no vento, boca da pata Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra ficar a treinar Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra ficar a treinar Ela gemeu quando eu botei dentro, boca da pata não topa no vento Boca da pata não topa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca da pata não topa no vento Bora, senzão! Bora, essa pandida apresentada! E você me olha, você me domina E colocou por você esse amor Podemos sair por aí Fazer outra cama legal Um fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Podemos sair por aí Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Porquê que você me olha, você me domina E colocou por você esse amor Podemos sair por aí Fazer um programa legal Um fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Podemos sair por aí Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Música Sou um teteto apajentado, sem carinho, sem cuidado, desprezado numa seta Tô procurando uma salida, me tiver, e vem me ver minha danzela Se a bebe só nascer quadrado, o coração vive apertado, procurando tudo por você É que é preciso que eu tenha beijo, teu carinho, meu desejo, vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não deixo o sol nascer, estou quer Sem teu carinho, sem o amor, vem me dar um pouco de prazer Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Sou um teteto apajentado, sem carinho, sem cuidado, desprezado numa seta Tô procurando uma salida, me tiver, e vem me ver minha danzela Se a bebe só nascer quadrado, o coração vive apertado, torturando tudo por você É que é preciso que eu tenha beijo, teu carinho, meu desejo, vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não deixe, tô procurando Sem teu carinho, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu vou fazer rebelião do seu coração, sem carinho eu vou fugir dessa stats Eu te amo amor, todo carinho De jeito todo especial de ser Amor amor, estou sozinho Estou procurando você Te amo amor, todo carinho De jeito Amor amor, estou sozinho Estou procurando você Baby, o amor não é correr escondido Mas se o dia chegar e se amar Saberás o que é sofrimento Baby, o amor não é correspondido Mas se o dia chegar e se amar Saberás o que é sofrimento Sofrimento Maramá, eu faço tudo aquilo que você quiser Do tudo que um homem dá pra uma mulher Eu quero pra você ser feliz, feliz, feliz Maramá, eu faço tudo aquilo que você quiser Do tudo que um homem dá pra uma mulher Eu quero pra você ser feliz, feliz, feliz Bora, guys! Eu te amo amor, com todo carinho De jeito todo especial de ser Amor amor, estou sozinho Estou procurando você Estou procurando você Te amo amor, com todo carinho De jeito Amor amor, estou sozinho Estou procurando você Baby, o amor não é correr escondido Mas se o dia chegar e se amar Saberás o que é sofrimento Baby, o amor não é correspondido Mas se o dia chegar e se amar Saberás o que é sofrimento Sofrimento Maramá, eu faço tudo aquilo que você quiser Do tudo que um homem dá pra uma mulher Eu quero pra você Maramá, eu faço tudo aquilo que você quiser Do tudo que um homem dá pra uma mulher Eu quero pra você ser feliz, feliz, feliz Oh, oh, oh Quando ela chega de linda multidão Toda a galera se recune no salão Admirando teu jeito de dançar Dançando o sol, tá rebalando sem parar Quando ela chega de linda multidão Toda a galera se recune no salão Admirando teu jeito de dançar Dançando o sol, tá rebalando sem parar E eu de longe, oh, então no meu jeito dela Será se eu tenho chance pra dançar, não vai lá A minha timidez não deixa eu me encostar Será que Deus que eu vou chamar a padrecinha pra dançar Chama a padrecinha pra dançar Com o filho rapino sem parar Não deixe a galera perceber E o zé ladrão fora é você Chama a padrecinha pra dançar Com o filho rapino sem parar Não deixe a galera perceber E o zé ladrão fora é você Bora, pияzinho Bora, piazinha Bora, piazinha Bora, piazinha Vinhedo Bora, 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 vai Vamos Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar E quando a gente ama a gente volta pra perder Tudo bem mais fácil é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Não tente me enrolar Quando a gente ama a gente volta pra perder Tudo bem mais fácil é pra aprender Eu sei que você é pena, é pena, é pena, é pena, é pena Você me ama, mas tem fé que falar, querido Eu sei que você é pena, é pena, é pena, é pena Você me ama, mas tem fé que falar, querido Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar E quando a gente ama a gente volta pra perder Tudo bem mais fácil é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Quando a gente ama a gente volta pra perder Tudo bem mais fácil é pra agradar você Eu sei que você é pena, 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 é pena rêver Você me ama, querido Querido E na guitarra Brincel, guys